Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vim trazer um vídeo Pra mostrar uma coisa que praticamente salvou a minha vida Bom, eu vou colocar uma foto aqui De como meu cabelo estava caindo Há mais ou menos um mês atrás Gente, desse banho aqui Eu praticamente saí chorando Porque o meu cabelo Eu passava a mão no meu cabelo E o cabelo vinha assim aos montes Eu fiquei completamente desesperada Porque eu já tinha acontecido o dia que eu ia dar capilar antes Mas nunca dessa forma Tá bom Agora, três dias depois Dessa foto Eu lavei meu cabelo de novo E esse aqui foi o tanto de cabelo que caiu O meu cabelo estava caindo muito E eu já não sabia mais o que fazer Eu estava conversando com a minha amiga Com a Joyce E por algum motivo a gente começou a falar sobre o hemp oil E daí eu falei pra ela que eu já estava pesquisando sobre ele Só que aqui é muito caro Pra quem mora em Dublin No Stephen's Dream Shop Center Você vai encontrar E no Jarvis também Esses são os lugares que eu sabia que tinha E que eu já... Gente, eu fui pra comprar uma pasta corporal Que tem... Que era concentrado 10% Na pasta E eu paguei 70 euros Era um potinho assim, olha E o óleo que eles vendem Nem é 100% E é muito caro Então eu tinha até desistido de comprar Aí eu estava falando com ela e tal Ela veio aqui e trouxe pra mim Gente, quando eu vi esse negócio Eu falei, meu Deus, eu quero começar a usar agora Porque, olha só Eu já tinha lido muitos depoimentos de meninas Que usaram esse óleo pra crescimento capilar E falando que ele tinha um monte de vitamina Rico em ômega 3, ômega 6 Um monte de vitamina E que ele hidratava o couro cabeludo Então, é... Naturalmente já só sei que ele iria me ajudar com a minha queda capilar E daí eu comecei a usar Gente, ah tá, pra quem tá se perguntando Que mané é hemp oil Esse é o óleo que ele é extraído da cannabis E, é... Minha mãe vai assistir esse vídeo Gente, não é ilegal aqui, tá bom? Só pra esclarecer Comecei a usar esse óleo Pra quem me conhece já Há algum tempo do canal, sabe Que eu faço meditação capilar Mas eu não sou muito fã de meditação Eu só fazia por causa que o nosso cabelo Não precisa mesmo ser mectado de vez em quando Senão começa a dar um erro E daí o cabelo vai começando a ficar estranho O meu cabelo, ele é muito fino E quando eu passo qualquer tipo de óleo Ele perde todo o volume Fica tudo escorrido Por esse motivo eu não gosto muito de óleo Mas esse óleo, ele é muito leve Eu passo um pouquinho o meu cabelo E mesmo assim um pouquinho que eu passo Ele some O cabelo completamente absorve O óleo inteiro Vocês sabem que eu moro em Dublin, na Irlanda E aqui agora é inverno Eu só lavo meu cabelo com água quente E a água quente resseca o couro cabeludo Eu tava, além da queda capilar Eu tava com muita casca Tava começando a ter coceira na minha cabeça A única explicação possível que eu tenho Pra o que tava acontecendo É stress Porque eu faço atividade física Eu me alimento corretamente E a minha rotina Ela tava muito louca Tava trabalhando demais E daí saí do emprego onde eu tava trabalhando Daí veio um monte de preocupação na cabeça Minha cabeça tava mil E a forma com que o estresse saiu de mim Foi através da queda capilar Ou desses problemas que estavam vindo com a queda capilar E aí eu tive que dar um jeito E pôr a minha cabeça em ordem E para a queda capilar Pra coceira e todas essas outras coisas O que eu encontrei Foi a primeira coisa que eu comecei a usar Pra queda Foi o hemp oil E o que ela trouxe pra mim Foi esse aqui Gente, eu já usei tanto Que ele tá bem aqui, olha Quantos ml tem isso? Tem 100 ml aqui Ele tá aqui Esse foi o tanto que eu usei E a minha queda capilar Gente, está completamente controlada Eu vou colocar um videozinho aqui Da última vez que eu lavei meu cabelo Que eu quase chorei de novo Só que de felicidade Eu tô muito feliz com o resultado Muito mesmo Eu não sei se alguém aí já usou esse óleo Eu só sei que esse óleo Nunca mais vai faltar na minha casa Graças a Deus, tô tão feliz É isso Deixo que eu comecei no meu cabelo Tô tudo engraçado Ficou tendo um olho E tá muito quente Mas eu tô muito feliz Porque é uma vitória Pra mim, sabe? É uma vitória Se vocês procurarem na internet Vocês vão ver Muitos reviews De pessoas Dando testemunho aí De como esse óleo Faz bem pra saúde Eu não sei se vocês vão conseguir encontrar no Brasil Talvez pra quem quiser adquirir Vai ter que comprar online Esse óleo aqui Ele é pressionado a frio E ele é extraído da semente da cannabis Tá, gente? Não da flor Não se confundam Eu pego um pouquinho Na palma da minha mão E vou aplicando Fazendo massagens No meu couro cabeludo Como eu já falei Ele é um óleo rico Em ômega 3 Ômega 6 Ômega 9 É ácidos gordos Ele é um óleo extremamente leve E de fácil absorção Pra quem quiser Também pode ser usado Pra ajudar a acelerar o processo De crescimento capilar Ele é super hidratante Do couro cabeludo Eu acho que isso também foi uma coisa Que ajudou bastante Aí É No processo de Tratamento contra a casca Eu também estou usando O shampoo Head & Shoulders E ele tem me ajudado bastante Só que ele resseca muito O meu cabelo Então Eu uso aí Uma vez por semana No máximo É isso aí pessoal Esse foi um testemunho Real Oficial Do que Esse óleo fez Na minha vida Porque com essa queda capilar Que eu tava tendo Eu não sei onde Que eu ia parar Sinceramente Ele resolveu O meu problema Em menos de um mês de uso Como eu mostrei Esse aqui foi o óleo Clique em gostei Se você conhece Se você conhece alguém Que esteja sofrendo de queda capilar Compartilha esse vídeo Vamos ajudar todo mundo Um super beijo pra vocês E até Semana que vem Beijo Tchau 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 Tchau